Foi o próprio Espírito Santo que te marcou nessa oração da noite. Se você ama a Deus, fique até o fim, pois tem uma bênção especial marcante. Você vai ter a melhor noite de sono da sua vida até hoje pela fé. Aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Ele te escolheu e o trabalhar dele vai ser lindo na sua história, para cumprir propósitos, sonhos, promessas antigas. Você prepara para Deus restaurar o seu relacionamento abrir portas de oportunidades. Enquanto você estiver dormindo um grandioso reboliço, uma grandiosa reviravolta nas regiões celestiais, Deus vai honrar a sua fé. Antes de falarmos com Deus, já me segue, clica nesse coração, salva essa oração para ouvir todas as noites. Escreva aqui para dar legalidade. Eu vou dormir muito bem. Oração da noite para você dormir bem, em paz, profundamente. Pai, traga a tranquilidade, a bonança, a calmaria, o refrigério, pela fé em Jesus Cristo, Espírito Santo. Aonde chegar a minha voz, traga a tranquilidade. O teu amor venha imperar. Restaura, coloca tudo em ordem no seu devido lugar. Traga um tempo de felicidade, de dupla honra, de dignidade. Que, em paz, ela venha se deitar nessa noite e logo pegar no sono. Promova, Senhor, o sono do justo. Uma noite tranquila, Senhor. Traga o alívio para a sua alma aflita. Tem gente que está ansiosa, preocupada, temerosa no que diz respeito ao amanhã. Está enfrentando uma guerra, dificuldades, lutas, problemas. Está desafiador, relacionamento por um fio, vida econômica, financeira e material desequilibrada. Restitui, Senhor. Dê um basta para toda a contrariedade, dor. E traga a plenitude, a graça, a ordem. Senhor, se move com liberalidade. Fala com ela nessa noite, nessa madrugada, através de sonhos proféticos. Uma divina revelação e muda o contexto, o quadro, a realidade, a perspectiva de vida dela. Dê o direcionamento profético, meu Senhor. Aponta a porta de escape para ela solucionar, resolver cada pendência, Senhor. Com urgência, estenda as suas mãos, Senhor, de milagres. E, meu Deus, cria oportunidades, cria conexões, dê ideias, inspirações. Move, Espírito Santo, céus e terra, mas traga um tempo de felicidade, harmonia, dupla honra. Começa testificando nessa noite, através dessa oração, aonde chegar a minha voz, que haja luz. Guarda a sua família, familiares, negócios, trabalho. Senhor, traga o mantimento, o pão de cada dia, o sustento, o alimento na sua dispensa, o recurso financeiro, material que ela precisa, necessita. Senhor, para honrar os seus compromissos, restitui, Senhor. Traga felicidade, amor, aliança, pedido de perdão. Vai restaurando também relacionamentos. Traga unidade nessa família, alcança esse ente querido, familiar, salva, cura, liberta. Eu profetizo uma noite de sono reparador. Eu repreendo toda insônia, mal-estar, agitação e ação do inimigo no nome de Jesus. Todas as impossibilidades, contrariedades, levante contra a sua vida, casa, família, não prevalecerão em nome de Jesus. Tenha uma excelente noite. Graça e paz. Deus te abençoe pela fé. Você crê? Toma posse. Envia esse vídeo para o máximo de pessoas, para toda a sua família, tá bom? Deus te abençoe. Boa noite.